Informação de destaque na capa hoje de todos os jornais. Em um comunicado, a pasta de Minas e Energia informou que está propondo a privatização da Eletrobras, o que vai permitir, segundo o governo, mais competitividade e agilidade à empresa. O ministro da Paz, inclusive, espera que a operação renda, Denise, 20 bilhões de reais ao governo. Você fala até 30 bilhões, né, Tiago? E eles estão falando em democratização da empresa, que é a venda da participação do governo, do qual ele é sócio. E nós vamos falar sobre isso agora com o Adriano Pires Rodrigues, que é especialista na área, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, bom dia. Bom dia, Denise. É sempre um prazer falar com você da Jovem Pan. Eu queria saber, antes de mais nada, o senhor acha que é uma boa ideia essa privatização, essa venda de ações do governo, na verdade, as ações que ele detém na Eletrobras? Olha, Denise, eu acho que é a melhor notícia que nós tivemos do governo Temer até agora, né? Eu parabenizo aí o ministro Fernando Coelho, né, que tem tido uma postura pró-mercado durante a gestão aí à frente do Ministério, porque ele está enfrentando com serenidade, com sensatez e coragem o problema de frente, né? A gente não pode mais deixar que a sociedade brasileira pague essa ineficiência, a corrupção que tem prevalecido nas empresas estatais, como tem demonstrado aí, por exemplo, as revelações ao Lava Jato. Então, ele, numa atitude, volto a repetir, corajosa, ele está enfrentando o problema e dando uma solução. E a solução é inteligente, porque, na realidade, o que ele está propondo? Ele está propondo uma emissão de ações, né, que vai arrecadar no mercado de 20 a 30 bilhões de reais, né? Com isso, ele dilui a participação do Estado brasileiro na empresa, né? Reduz aí para algo em torno de 30 a 20%, dependendo se a captação for de 20 ou 30 bilhões de reais. Com esse dinheiro, ele recompra aquelas usinas que estão no regime de cotas, né? Que foram colocadas no tal do regime de cotas. Aquela invenção que a nefasta, que a Dilma fez lá em 2012, né? Com aquela MP579 que quebrou a Eletrobras, né? Ela tinha quebrado a Eletrobras e resolveu quebrar a Eletrobras. Então, a empresa fica mais forte e você cria uma espécie de uma corporação, né? Uma corporação como existe em outras grandes empresas de energia elétrica no mundo, né? Por exemplo, a EDP portuguesa, a Enel italiana, né? E como existe no Brasil também, é o caso da Vale, da Embraer, né? E o governo continua tendo uma espécie de uma ação de ouro, que a gente trata de golden share, né? É aonde, em determinadas decisões, ele pode ter poder de veto. Então, eu acho que é uma privatização inteligente, né? E que só vai trazer benefícios para a sociedade brasileira, né? Que está cansada, né? De botar dinheiro, né? Num Estado investidor ineficiente e corrupto, né, Belize? Bom, o mercado financeiro recebeu muito bem essa ideia. Agora, o senhor vê viabilidade financeira de se fazer isso num curto prazo? Porque a Eletrobras, ela tem uma dívida imensa, uma desestruturação financeira muito grande que vem exatamente dessa medida que o senhor colocou, tomada pela presidente Dilma. Isso. Não, com certeza. Não é simples, né? Não é simples, mas o mérito é começar a enfrentar o problema, André Nido. Mas eu acho que o governo, com a coragem que ele tem demonstrado, o ministro Fernando Coelho, eu acho que ele vai chegar lá, entendeu? Até porque há um consenso que não pode ficar do jeito que está, né? Então, daqui a pouco, a empresa está mais quebrada ainda. Ele colocou muito bem, antes, nas declarações dele, que ele tentou aí reconstruir a empresa, tomando atitude como vender algumas distribuidoras, reportando custos, né? Revendo investimentos na empresa, mas ele até falou, com humildade, ele declarou, não dá. Ou a gente toma atitude dessa de privatizar a empresa, ou nós vamos perder essa empresa e quem perde é a sociedade, quem perde são os acionistas minoritários da empresa, né? Então, eu acho que a tarefa não é fácil, mas eu acho que ela foi bem iniciada, ela foi bem colocada, e eu acho que vai ser possível. Tanto que, como você mesmo afirmou, o mercado achou boa a ideia e acho que vai colaborar para que essa ideia se transforme em sucesso. Volto a repetir. O que ele está fazendo, quer dizer, é diluindo a participação do governo na empresa. Diferentemente, você lembra na época da capitalização da Petrobras em 2010? O governo do PT fez o contrário. O governo capitalizou a Petrobras aumentando a participação do governo na Petrobras, nas ações da Petrobras. Agora não. O governo está fazendo o correto. Ele está capitalizando a empresa desses 20, 30 bilhões de reais que ele pretende captar no mercado para diluir a participação do Estado, ao contrário do que foi feito no governo do PT na Petrobras. É, na Petrobras o governo ficou com o dinheiro que veio dessa capitalização para reforçar o caixa, não foi para a empresa, né? Não, não só isso, né? Ele promoveu a capitalização para aumentar a participação acionária dele, governo, na Petrobras. Agora não. O governo está indo a mercado, quer dizer, não é dinheiro de governo que está indo a mercado, captar para diluir a sua participação na empresa. Ou seja, ele está indo a mercado, pedindo, pegando dinheiro para privatizar a empresa. O senhor acha que... Deixa eu perguntar, desculpe, uma questão ao senhor. Um governo acusado de corrupção, sem base efetiva no Congresso Nacional, que a cada votação precisa comprar os parlamentares. Vide o episódio recente em relação à acusação que pesava, pesa ainda sobre o presidente da República, de corrupção passiva. Não é um mero balão de ensaio para construir notícias positivas sempre falaciosas. Vide, por exemplo, entre tantos exemplos, a questão da repatriação. Estimou o valor X, nem um quarto daquilo voltou. Por outro lado, agora inventa essa da Eletrobras. Não tem, em termos políticos, não tem a mínima condição de aprovar isso e de colocar isso em prática. Na verdade, é buscar notícias positivas no momento em que a recuperação econômica foi o que se acreditava no ano passado, que esse ano, alguns falavam 1,5, 1,8 positivo, crescimento do PIB, né? Hoje falam que é em 0,3, alguns até em zero. Então, o senhor não acha que isso é muito mais uma tentativa de criar notícia positiva num governo marcado pela corrupção, né? E que tenta apresentar falsamente uma possibilidade de entrada de recursos que não vão entrar nunca. só, acho que nem se a gente acreditar no Papai Noel, no Bom Velhinho. Olha, eu discordo de você. Sim. Eu acho que o governo, né, quer dizer, eu concordo em parte, eu discordo em outra parte, pelo seguinte, você tem toda a razão de que se essas medidas fossem tomadas num governo com maior credibilidade, num governo que tivesse tido voto, era muito mais fácil você conseguir chegar no objetivo final. Agora, eu acho que a gente não pode também deixar que a crise política que o Brasil está vivendo, gravíssima, também paralisa de uma vez por todas a economia do país. Então, eu acho que é uma tentativa aí de separar um pouco essa crise política da crise econômica. Não é fácil isso. Mas a gente está vendo, de certa forma, que o governo está tentando, através, por exemplo, da SMT 777, agora a privatização da Eletrobras. Então, eu acho que a gente não pode permitir que o Brasil paralise diante da crise política. Agora, com certeza, a tarefa de privatizar a Petrobras num contexto de crise política e com todos os problemas que o governo tem, vai ser muito mais difícil. Mas eu acho que ela é possível. É da Eletrobras, né? Perdão, da Eletrobras. Ela é possível, sim. Porque acho que todo mundo entende que chegamos ao limite nas empresas estatais e acho que o governo também está entendendo que ele tem que criar uma agenda positiva. E a agenda positiva é a privatização, né? Então, acho que falar de privatizar aeroportos, privatizar rodovias, privatizar Eletrobras, eu acho que isso aí é a agenda positiva que o governo está criando e tem que criar para tentar, quer dizer, se movimentar. E a gente tem que ajudar nesse aspecto para que a gente consiga, de certa maneira, né? É separar aí, como diz o ditado, o joio do trigo, né? Tentar separar, quando possível e se possível, a crise política e a crise econômica. É certo. Então, nós conversamos com Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor Adriano, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Um bom dia. É um prazer sempre falar com você, Jornal da Manhã. É, está.